Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu tô com uma celebridade aqui, ó Roger Vieira Todo mundo já conhece, se você não conhece o Roger, cara Não sei, você tem que olhar mais o YouTube Seguindo aquela série de vídeos de entrevistas também Eu vou fazer umas perguntas pro Roger aqui, né Conhecer um pouco da história dele aí, né E compartilhar com vocês aí no canal, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, tá esperando o que, meu? Se inscreve aí agora Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações Que é muito importante Os vídeos saem todo dia às 8 da noite horária de Brasília Não se esqueça do like também, gente, né Deixa o like aí, gente, não custa nada, ó Mas vou esperar você dar o clique no like Eu também vou esperar Ok, agora sim Vamos lá, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos, Roger? Cara, em março de 2019 Deu 3 anos 3 anos Isso, 3 anos Vai dar 4 anos agora, no próximo ano, março E como que foi essa ideia de vir pros Estados Unidos? Como que foi? Bom, cara, eu confesso pra vocês que nunca foi a minha intenção morar aqui de fato, né Acho que as coisas foram acontecendo na minha vida de tal forma que aqui eu estou vivendo há praticamente quase 4 anos, né Então, eu já tinha o meu trabalho estabilizado lá no Brasil Fiz faculdade de administração, fiz um MBA em recursos humanos Tinha o meu trabalho no Brasil, onde eu trabalhava no escritório, era analista de planejamento Morava com os meus pais Mas ainda não tava feliz com a situação na qual eu vivia, né Eu sentia aquela necessidade de ser independente, caminhar com as minhas próprias pernas Já não estava muito feliz com a situação que eu tava passando no Brasil, né Questões pessoais e tal E aí os Estados Unidos pra mim foi uma fuga e um recomeço, né Pra eu dar um up na minha vida Eu costumo falar que os Estados Unidos me escolheu Porque em nenhum momento eu pensei assim Vou morar nos Estados Unidos Acho que as coisas foram acontecendo e aqui eu estou Ah, que legal, bacana A questão de trabalho, né Porque a galera adora, tipo, vocês adoram Quando eu coloco trabalho no YouTube aí, todo mundo vem ver o vídeo, né Como que foi pra você, qual foi o seu primeiro trabalho E como que você fez pra, como você fez pra procurar esse trabalho E aí, conta aí como que foi em geral Vamos lá, o primeiro trabalho foi em Boston, né Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos Eu cheguei em Nova York, né Aqui na região próxima onde nós estamos E eu fui pra Boston, porque em Boston eu conheci uma pessoa lá Que me dá uma força Então, aquelas coisas que vocês já sabem, né Pessoas que você conhece que vão te ajudar na chegada Então, essa pessoa me apresentou pra igreja Na igreja tinham outros brasileiros Alguns donos de companhia, outros não Donos de outros tipos de negócio e tal E aí foi ali que eu consegui a minha primeira oportunidade Então, o pastor da igreja me recomendou pra um trabalho Que eu só fui um dia só Era o trabalho de retirar lixo do escritório E olha só que engraçado, né No Brasil eu trabalhava sentado lá na mesa, né Trabalhando no escritório, mexendo com gráfico E eu me vi numa situação retirando lixo do escritório Parece que o jogo virou, né O jogo virou, né Não desmerecendo o trabalho de limpeza Eu acho que é um trabalho muito digno, muito válido, importante Porém, foi um choque de realidade muito grande Sim, sim E nesse trabalho eu fiquei um dia somente Porque eu não me adaptei ao trabalho em si O trabalho tinha que ser executado muito rápido Você ganhava só, se não me engano, 10 dólares por hora O que na época, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2016 Era pouco Então, tinha que fazer esse trabalho muito rápido O chefe também não tinha uma boa relação ali e tal Inclusive, quando a gente terminou o trabalho Eu tinha que terminar às 10 horas da noite, se não me engano Eu fui terminar, se não me engano, era 11h30 ou meia-noite Alguma coisa em torno disso Ele falou, olha, você tem que terminar o trabalho exatamente no horário Porque nós não vamos te pagar mais, né, do horário que você passar Esse foi o meu primeiro trabalho Fui somente um dia, depois não voltei Eu não me adaptei àquela situação Depois eu trabalhei também como limpeza de uma oficina mecânica Eu fazia a limpeza da oficina mecânica também, né, banheiro, tudo E eu também buscava peças da oficina mecânica Então, eles precisavam de um driver Pra buscar as peças em diferentes cidades e tal Isso em Boston também E aí eu tava trabalhando nessa empresa também Essa empresa, se eu não me engano, eu fiquei dois meses Tenho quase certeza Trabalhei também de limpeza de uma loja de produtos para animais Chama PetSmart, bem conhecida aqui Essa empresa eu também fiquei pouco tempo Se eu não me engano, foram três semanas Três semanas ou um mês, alguma coisa desse sentido Trabalhei na carpintaria também, como ajudante de carpintaria Cheguei a ganhar uns 12 dólares por hora e tal Também fiquei pouco tempo Fiquei, se eu não me engano, um mês Trabalhei como driver de pizza Entregador de pizza, o mais comum Esse eu fiquei um tempinho maior, se eu não me engano, foi três meses Alguma coisa desse sentido Aí você deve falar Poxa, esse cara pula de emprego É porque aqui nos Estados Unidos é muito comum, né galera Às vezes você tá numa coisa, não se adapta e tal Ou às vezes busca outra coisa melhor Depois da pizzaria, eu fui trabalhar na pintura Aí eu fiquei, acho que uns quatro meses, tenho quase certeza Talvez a conta eu não consiga lembrar exatamente, tá galera Porque já faz muito tempo E por final eu entrei no Uber, no Lyft E tô até hoje trabalhando com Uber e com Lyft Às vezes a gente faz Instacart, Uber Eats, DoorDash Vários outros aplicativos do mesmo segmento, né Entregas, pessoas e tal Já que você tocou nesse assunto, né É um trabalho legal, você consegue tirar uma renda boa Que te mantém bem trabalhando com Uber Lyft? Ó, é um trabalho bacana Eu gosto bastante por você ter essa liberdade de fazer o seu próprio horário Você fazer sua agenda, se você quer trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta De manhã, de tarde, de noite Fazer oito, doze, quatorze horas Você tem essa liberdade Você faz o seu próprio salário Então se você trabalhar pouco, você faz menos salário Se você trabalhar muito, você faz mais salário, né Então, pra mim eu acho que é bem interessante Eu gosto muito disso E dá pra sobreviver sim Óbvio que você não vai ficar rico fazendo Uber Mas é o que eu sempre falo pras pessoas Pode ser o começo de algo lá na frente, né Às vezes você começa fazendo Uber, fazendo Lyft Fazendo delivery E junta um dinheiro pra poder fazer um outro tipo de investimento Abrir seu próprio negócio Em qualquer área aqui, né Pra mim tá sendo bem interessante Eu gosto muito de fazer Não tô rico, mas dá pra sobreviver Tá, você falou que você morava em Boston antes, né Onde que você tá morando atualmente? Sim, atualmente eu moro em São Francisco, na Califórnia Só tô passeando um pouquinho aqui na região de Nova York Mas eu moro em São Francisco, na Califórnia Tô lá há cerca de dois anos Morei um ano em Massachusetts E agora eu moro lá na Califórnia E como que é o custo de vida lá? É bem alto, galera Os aluguéis começam em quanto e até uma média de quanto? Fala assim Vamos passar uma média, né Quarto compartilhado entre 500 a 800 dólares Quarto individual ou pra casal entre 1.000 a 2.000 dólares Apartamento de um quarto entre 1.800 a no máximo 2.500, 2.600 dólares Apartamento de 2.000 quartos em torno de 2.500 Mito, em torno de 3.200 a uns 3.800, por aí Às vezes você até acha de 2.200, né Depende muito da localização Por quê? Quanto mais próximo você mora de São Francisco, mais caro fica o aluguel Quanto mais distante, mais barato fica Porém, morar distante de São Francisco Você vai ter hospedagens Então às vezes você vai ter que passar a ponte Lá nós temos várias pontes Tem o Richmond Bridge, São Mateo Bridge Golden Gate, que é a mais famosa, né Que tá sempre sendo destruída nos fios Tem a Bay Bridge também Então tem inúmeras pontes lá Geralmente você tem que pagar, né Quando você passa a ponte Entrando em São Francisco Que pode variar em torno de 6 até mesmo 7 dólares Dependendo do dia da semana, né Golden Gate, 8 dólares Então, geralmente é essa a média Muita gente não sabe, né Mas qual que é a distância de Los Angeles até São Francisco? É longe, assim Em milhas, né E quilometragem eu não vou saber passar pra vocês Mas é cerca de 6 horas de distância Então, quando as pessoas falam assim Ah, você tá em Los Angeles, né Vai ali pra São Francisco É rapidinho, não é rapidinho, não É uma viagem, né É 6 horas, né É 6 horas de distância, galera E é tudo no mesmo estado, né Exatamente E assim, a gente geralmente divide a Califórnia em 3 blocos São Francisco, Los Angeles e San Diego Então, tem pessoas que moram em São Francisco Em San Diego, Los Angeles E geralmente a gente divide, né Porque o custo de vida que tem em São Francisco É um dos maiores dos Estados Unidos Ah, dos Estados Unidos em geral Dos Estados Unidos em geral Então, se você for pra San Diego Você já vai perceber uma diferença no valor dos aluguéis E no valor da gasolina também Pra vocês terem noção A gasolina em São Francisco Tá em torno de 3,20 Já encontrei até 4,10 o galão Lembrando que o galão tem 3,67 litros Sim, sim O que você mais gosta de morar lá na Califórnia E o que você menos gosta? Bom, vamos lá Por mais que o custo de vida seja alto Os fatores que me levam a gostar da Califórnia É porque é um estado que tem uma diversidade de pessoas em vários aspectos Na questão da miscigenação e até mesmo diversidade mesmo No âmbito social Então, lá é muito comum você ver o americano Nascido ali Que tem uma descendência hispana Uma descendência chinesa Descendência europeia Descendência até mesmo de brasileiros Então, ali a diversidade de pessoas De povos é muito grande O que faz a gente se sentir mais Normal, você entende? Às vezes você tá num estado Onde as pessoas Grande parte das pessoas tem olho azul Cabelo loiro E, às vezes, você se sente meio estranho ali naquele ambiente Na Califórnia, não Eu percebo que é muito diferente Porque todo mundo é diferente ali, né Na questão social também Então, se de repente você é LGBT, né Então, você se sente mais à vontade Porque é um estado bem receptivo lá A pessoas, né De diferentes nacionalidades Ou de diferentes preferências sexuais Orientação sexual E diferentes imigrantes também É um estado bem friend-flaming Family-flaming É, é isso aí Outra coisa que eu gosto bastante ali em São Francisco É o clima Então, a Califórnia, de modo geral Ela tem um clima bem diversificado Se você for pra Los Angeles É um clima mais quente São Diego também Porém, em São Francisco Por incrível que pareça Você tem um clima mais frio Então, lá você pode usar sua blusa de frio Pode ficar à vontade Foi até uma surpresa pra mim Porque se tratando de Califórnia Você não imagina que seja frio E eu tô sempre usando blusa de frio lá, galera Porque, acreditem, é frio também Outra questão também É que a Califórnia tem a possibilidade De todo mundo tirar a carteira de motorista Independente de status migratório Então, obviamente Que nós não estamos vindo falar pra ninguém Ficar ilegal aqui nos Estados Unidos Todas aquelas coisas Porém, existem muitas pessoas nessa situação E lá todo mundo é tratado dignamente Então, se você quer ir tirar a sua carteira de motorista no DMV Você vai, segue os critérios lá Comprovante de endereço Matrícula consular Se você tá em status indocumentado Passaporte E você tira a sua carteira Como qualquer outra pessoa comum E a carteira não tem muita distinção Da carteira do americano Então, todo mundo lá Dirige É tratado igual É, tranquilo E é tratado igual Não tem esse problema de Ai, meu Deus A polícia vai me seguir Vai me parar Vai dar um problema Você já foi parado pela polícia Algumas vezes? Para! 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 O vídeo vai ficando por aqui, gente Se vocês quiserem a continuação Deixa muito like aí, beleza? E comenta assim, ó Parte 2, beleza? Que aí eu lanço a parte 2 do vídeo Tô num cenário diferente Aqui que eu tô na casa da Leila A gente veio aqui Trazer o Roger aqui na casa da Leila, né? É isso que eu tô terminando o vídeo aqui Esse vídeo que vocês estão vendo hoje Tá acontecendo hoje mesmo Quer dizer, aconteceu, né? Beleza? Se você chegou agora Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Lembra de ativar o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Que saem toda noite 8 horas horas de Brasília, beleza? Então, muito obrigado por assistir Eu sou o Neuru E te vejo amanhã Bye, bye! E te vejo amanhã